Que a justiça seja feita, que ele pague pelos erros dele, pela tamanha maldade que fez com a minha irmã. Nós estamos tudo abalado, muito triste, a família inteira, com muita mágoa, com muita tristeza. Eu venho pedir encarecidamente que a justiça seja feita e que ele pague pelos erros dele. Que esses 30 anos, ainda é pouco, pela tamanha crueldade que ele fez, que ele fique por muitos e muitos anos lá esquecido.